Meu nome é Márcio Dottori e eu estou aqui no time da Revista Náutica há 22 anos. E a partir de agora, vou responder todas as dúvidas que você tiver sobre barcos, equipamentos, motores e eletrônicos. Agora chegou uma pergunta aqui de Santa Catarina, do Frederico Miller. Ele quer saber o que é melhor, uma lancha de crua fechada ou crua aberta? Bem, Frederico, é o seguinte, você, uma lancha de crua aberta, você tem mais espaço a bordo, você leva mais pessoas, você tem a proa aberta, então você tem bancos ou sofás da proa. Uma pequena lancha de proa aberta, na faixa de seus 21, 23 pés, ela leva pelo menos duas pessoas a mais que o mesmo barco de proa fechada, porque a proa é aproveitada. Então, nesse aspecto, a lancha de proa aberta é melhor. Lugares quentes, onde você não vai navegar longe da costa, onde não há mar muito agitado, a lancha de proa aberta é mais indicada, principalmente se você não vai ficar o dia inteiro no barco. Agora, lugares mais frios, tipo Santa Catarina, Paraná, mesmo São Paulo no inverno, a lancha de proa aberta, ela não oferece tanta proteção quanto a lancha de proa fechada. Além do que, a lancha de proa fechada, em condições, pequenas navegações costeiras, ela leva vantagem. Por quê? Porque a proa junto com o para-brisa funciona como uma espécie de quebra-mar, então se tiver um vento mais forte, a água não entra com tanta facilidade de abordo quanto uma lancha de proa aberta. Então, nesse aspecto, a lancha de proa fechada leva vantagem. Se você precisa de um compartimento seco a bordo para guardar roupas e pertences que não podem ser molhadas, a lancha de proa fechada, nesse quesito, também é melhor. Então, há prós e contras. Precisa saber muito bem onde você vai usar o barco. Se você tem dúvidas sobre qualquer assunto relativo ao mundo náutico, barcos, cascos, motores, equipamentos eletrônicos,